O ferro de Luanda acaba de receber os novos comboios, hoje mesmo estão já a circular. Vamos novamente ao encontro do Agnelo Bernardo, que está numa das estações do CFL. Agnelo, boa tarde novamente. Como é que foi esta viagem de comboio? Boa tarde, Chiesa Silvestre. Uma viagem confortável, uma viagem que foi feita em pouco tempo. Aliás, este novo comboio também tem esta particularidade, o facto de ser mais rápido em relação aos anteriores. Portanto, uma viagem com silêncio também. É um comboio silencioso, com pouco barulho. Aliás, dentro mesmo do comboio, enquanto nós viajávamos, nós vimos pessoas que até aproveitavam a viagem para ler um bocadinho. Na altura em que estávamos no interior do comboio, estava já um bocadinho vazio, aliás, por volta do período matinal. Estamos a falar mais ou menos às 6, 7, 8. É o horário em que mais enchentes se verificam. Já estamos exatamente aqui no nosso destino, que é a estação do Bungo. E aqui encontramos, então, o porta-voz do caminho de ferro de Luanda, Augusto Osório. Portanto, até agora, quantas viagens já se foram feitas e quantas faltam, Augusto Osório? Boa tarde. Olha, boa tarde. Chegamos agora ao meio-dia e começamos a implementação do horário, tal como tínhamos previamente anunciado, às 5 horas da manhã, por um comboio, uma composição da DMU, que saiu daqui da estação do Bungo com destino à estação de Viana. E, na sequência, foram feitas várias outras viagens de Viana para aqui, para Baixa de Luanda e vice-versa. E que culminou com um dia, meio-dia, já positivo. Ainda não temos um balanço do número de passageiros que se fizeram transportar na medida que ele ainda continua. Neste momento está a sair agora uma composição daqui da estação do Bungo. Portanto, pelas enchentes e pela adesão que houve, pensamos que vai contribuir significativamente para aquilo que é a mobilidade na cidade de Luanda. Qual é a mensagem que quer deixar para aquelas pessoas que, infelizmente, às vezes, usam, vandalizam os comboios? Olha, a mensagem não só para os que apedrejam, infelizmente, mas também para aqueles que usam. Os utentes que usam bem o material, que usam bem o material para que ele possa estar disponível, não só hoje, mas amanhã, e não só para aqueles que estão a usar hoje, mas para os outros também. Quer dizer que devemos usar com cuidado o material, todo o equipamento que tenha à disposição dos passageiros e para os cidadãos que vivem nas áreas ribeirinhas. Nós pedimos, mais uma vez, que não apedrejem os comboios e que não deitem lixo na linha férrea para que esse equipamento esteja à disposição das populações permanentemente. Muito obrigado. Foi a confirmação do Augusto Osório. Aliás, agora há pouco, o Chiesa Silvestre parte novamente mais um comboio, no sentido inverso, vai para a estação de Viana, tanto propriamente na Vila de Viana, e nós estamos aqui a acompanhar todo este movimento. Volto a recordar que este comboio tem capacidade para cerca de 700 pessoas, portanto, e pôde levar todos os dias a levar este número, portanto, são várias pessoas que vão deixar de estar nas paragens de táxis à espera de algum transporte. Nós continuamos a acompanhar e a viajar de comboio. Boa tarde. É uma boa viagem. Devo recordar também que Namib, Vila e Benguela também vão receber composições do tipo DEMI.